Fala galera da GFight, eu sou o Carlos Antunes, o nosso convidado de hoje é Fabrício Verdun, preso pesado do PFL. Fala Verdun, tudo bem? Tudo bem, um pouco, bastante triste na verdade. Imagina, Verdun, primeiro que você comente essa situação toda, essa confusão toda, você estava vencendo a luta, teve aquela confusão, ele desistiu, deu os tapinhos, você soltou e ele acabou continuando a luta, conta um pouquinho como é que foi essa experiência dentro do octógrafo, dentro do que? A experiência começou faz três meses atrás, estou aqui nos Estados Unidos há um tempão, já me dedicando para esse momento dessa luta, essa estreia no PFL, e eu achei uma falta de respeito, dizem que são fã, que não sei o que, mas na verdade a gente consegue ver que não é verdade o que falam, mas realmente fiquei muito triste pela situação, todo mundo viu que eu tenho, com 43 anos, tenho condições de lutar com qualquer um, consegui fazer a estratégia, consegui fazer a voadora, eu sabia que ele ia fazer o contra-golpe com a voadora também, eu tinha certeza disso, porque ele é um cara ágil, e eu consegui fazer o que a gente queria, na real, era o que levar ele para o chão, quanto antes, depois dessa voadora, a gente sabia que ia ter um contato físico, consegui botar para o chão, ficar por cima, ele deu aquela barrigada, mas eu meio que já estava esperando para fechar o triângulo, que todo mundo viu o que aconteceu. Quando eu fechei o triângulo completamente, ele bateu no meu ombro duas vezes, e automaticamente no meu psicológico já, que é normal, pelo respeito que eu tenho pelos lutadores, se você comparar com a do Minotauro, contra o Fedor, o Gustafsson, se você pode botar a fita lá dez vezes, o cara bateu, solta na hora, é uma coisa de honra nossa, é o nosso código de honra, eu não tenho por que machucar meu oponente se ele está desistindo, entendeu? Enquanto ele não desistir, eu vou bater nele, eu vou finalizar, eu vou fazer o que for, mas eu não queria ser um toquinho da vida, ser criticado para o resto da minha vida, e ter essa coisa de ser sujo na luta, né? Então, eu pude mostrar que realmente consegui finalizar bem, eu não sei se foi por medo de ser botado para dormir, ou na emoção, não sei que ele bateu e a gente consegue ver nas imagens, só não vê quem não quer, isso aí a gente consegue ver nitidamente, quem não quer ver, não vai ver, mas quem conhece a luta vê que o cara bateu mesmo, né? E aí é o momento que ele bateu, é óbvio que eu vou aliviar a posição, vou soltar, e ele se aproveitou daquele momento para me bater no rosto, que eu vou ter que chegar no Brasil agora e fazer um exame de cabeça, porque realmente estou com muita dor de cabeça, foi dormir às 5 da manhã, e não consegui dormir, porque a cabeça latejando, né? E ele se aproveitou, e eu vou te falar que ele foi bem sujo da parte dele. Sim, naquele momento ali, Verdun, quando você sentiu ele bater e você afrouxou, você tomou um espantado de ele continuar ali, você chegou a comentar alguma coisa, às vezes o lutador fala ali na hora do octógrafo, ou o Renan fala alguma coisa, você chegar a trocar alguma ideia ali na hora, você falar alguma coisa com ele, reclamar dele não ter parado? É tão rápido tudo, né? É frações de segundos, né? Aquele momento ali é uma coisa muito rápida, acontece, né? Então não deu tempo de fazer nada, não deu tempo, eu só senti quando ele bateu no meu ombro as duas vezes, e eu alivei a posição e foi o momento que ele se aproveitou. Se ele se arrependeu, daí é um problema dele, né? Porque de repente ele viu que não dava para aguentar um pouquinho mais, que realmente ele aguentou, mas que ele bateu e bateu, se foi por susto ou se foi por qualquer coisa, a gente consegue ver nitidamente, como eu te falei antes, qualquer pessoa que entenda um pouco de luta sabe, até por isso que a comunidade do jiu-jitsu está contra ele completamente, que ele teve que bloquear o Instagram dele para não receber tantas mensagens que estava recebendo, e eu nunca vi um cara ganhar uma luta como essa, tão importante na carreira, e não postar nada, nenhum post, nada, como assim, entendeu? Então, no subconsciente dele, ele sabe que ele errou, só que ele vai ser, pelo fato de querer os seis pontos, mas a gente já entrou com recurso, e eu acho que hoje mesmo já vai ser anunciado, não conta-se, não conta-se ou a vitória para mim, a gente não tem a certeza qual seria a decisão, mas que a decisão vai ser trocada, com certeza vai. É isso que eu ia até te perguntar, Verdun, vocês, depois da luta, falaram que vão entrar com apelo para mudar, mas isso também pode, se a luta virar um no-contos, pode te prejudicar no torneio, né, Verdun? Como é que você também vê isso? Você não vai ganhar os pontos, e só tem mais uma luta para tentar se classificar para as semifinais, como é que a organização pode te ajudar também nessa situação? É, isso que eu vou ter que analisar bem, eu não tenho nada agora, é tudo muito recente, mas o que a gente entrou com a apelação, já está tudo certo, já, e eles já falaram também que vai ser trocado o resultado, o resultado não vai ser esse, no momento da televisão, toda aquela emoção ali, se tiveram que dar vitória para ele naquele momento, mas vendo depois, eu acho muito bom esse sistema de ver, eu acho que o UFC ou a luta em si, tem que ter isso aí, que nem o futebol, no futebol não existia essa coisa de ver o resultado, ou se foi falta, se foi pênalti, se foi gol, e a gente consegue ver, a imagem está ali, porque não pode ser vista na hora ali, se está ali para ver, né, então não tem, com as imagens não dá para mentir, daí depende de cada um, a índole de cada um, e o código de honra que a gente tem, como lutador. Sim, e se já tinha acontecido isso na tua carreira, Verdun, alguma vez, cara, de você fechar uma posição, o cara bater, e você soltar e continuar a luta, foi a primeira vez que aconteceu isso? que eu me lembro, não aconteceu nenhuma vez, não, não aconteceu, não. Sempre quando o cara bate, eu já solto no momento, e o cara admite, né, por, eu acho que por orgulho, né, um orgulho que o cara tem, no mínimo, né, vai ter que admitir que bateu, então a gente consegue ver nitidamente na cara do Renan, que ele não está à vontade com a situação, pelo fato de ter batido e se arrependido. E qual o tamanho da sua frustração, Verdun? Você ficou um tempão se preparando para essa sua estreia, estava vencendo a luta, você venceu a luta, né, que ele bateu, você estava finalizando, e acabar dessa maneira, você ter que apelar para mudar o resultado, essa coisa, deve ser muito frustrante para você também, né, Verdun? Depois de tudo isso, nesse seu momento de carreira, você tem que passar por essa situação, né? É, é, com certeza, tem toda a razão, estou muito triste, né, na realidade, com toda a situação, com tudo que aconteceu, frustrou muito a minha vitória, né, que realmente era uma vitória, né, e agora com essa sensação estranha que eu estou agora, né, é uma sensação difícil de explicar, né, até se decidirem lá com a comissão atlética, eu tenho certeza que eles vão trocar o resultado, que eles viram, né, a gente chegou a ver com eles juntos, né, e todo mundo assistindo, e tu vê que a comunidade do jiu-jitsu, a comunidade da luta, tá todo mundo vendo, porque não ia ter essa comunidade de todo mundo vendo isso e falando só porque sou eu, não tem porquê, se perdeu, perdeu, acabou, eu perdi, parabéns, Renan, mas não é verdade, a gente sabe que a gente viu que não foi uma vitória verdadeira, é uma vitória fake, né, que a gente sabe que não aconteceu, né, ele se aproveitou da situação, se ele bateu por susto, por ansiedade, o que for, só que ele bateu, e ele viu que podia aguentar um pouquinho mais, se aproveitou da situação, ele viu que eu aliviei, e se aproveitou pra poder, né, dividir os socos ali, e me machucar, na verdade, machucou ali bastante, e por isso que eu vou ter que dar uma olhada agora, chegando no Brasil, ir no médico, ver bem pra poder voltar com tudo. Verdun, eu sei que você tá na correria, e só pra gente terminar, que recado você poderia dar pro Renan, né, já que você não teve a oportunidade de falar com ele, que recado você pode dar pra ele, dessa situação que ele viveu, até um conselho mesmo, no seu, você é um cara muito experiente, multicampeão, campeão de tudo que disputou, o que você pode dar um conselho pra ele, até pra sequência de carreira dele, pra esse episódio não se repetir mais, né? Eu acho que a melhor maneira que ele tem de retratar, era admitir que ele bateu, né, e fazer uma nota, de repente se desculpando com os fãs, comigo, com toda a comunidade, né, e no mínimo, no mínimo ser um homem, né, de verdade, né, 31 anos não é um guri, né, se tivesse menos e não tivesse experiência, mas já tem um cara que tem uma experiência, 31 anos, né, e realmente ser um pouco de homem, né, virar homem de verdade. Valeu, Verdun, muito obrigado, e brigadão pela atenção, sei que você tá na correria, vai para o Porto agora, voltar para o Brasil. eu não parto, eu não parto, eu não parto, obrigado aí, cara, um grande abraço se a gente estivesse falando. Valeu, eu queria agradecer a toda a torcida brasileira, aí, que realmente torceram bastante, pararam em vários lugares, que eu tô sabendo, que foi a maior audiência no combate, gostei muito de ficar sabendo disso, e também agradecer o apoio das pessoas, que sabem que, né, o mínimo de, que tu entende de luto, tu sabe que ele bateu mesmo, né. Então, agradecendo a todos os fãs, obrigado, valeu. Valeu, Verdun, um abraço, cara.